Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Eu estou aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas? Fala aí, pessoal. Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também estou aqui com o professor Rafael Amorim. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rodrigo. Vou seguir também a lógica do Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, pessoal, explicando para vocês a temática do episódio, recentemente foi aprovada de plenário a criação de um novo grupo de pesquisa do IC, o CPTE, que é o Centro de Pesquisa em Tecnologias Emergentes, que o professor Rafael Amorim estava à frente de todo esse processo. e a gente decidiu gravar um episódio para apresentar para vocês o novo grupo de pesquisa do IC, para falar sobre essas tecnologias emergentes, como é que o grupo vai funcionar e outras questões. Ok? Então, bora lá para o episódio. Bom, professor, primeiramente eu queria que o senhor explicasse o que é o grupo, o porquê essa temática, como é que vai funcionar, uma introdução básica sobre ele. Ah, legal, Rodrigo. O grupo, ele surgiu ano passado, na verdade, a ideia, né? Surgiu ano passado e foi, desde que eu voltei do meu postdoc, que foi em março de 2019, né? Eu tinha respirado um pouco essa experiência lá da USP, né? A questão da... que eles trabalham muito aplicado, né? Aplicado à indústria, aplicado a resolver os problemas regionais. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Poxa, eu preciso criar uma ideia, ou criar um grupo que a gente pudesse, de um certo modo, trabalhar com pesquisa aplicada. E aí, conversando com o professor Bruno Pimentel, né? Ele é da área de ciência de dados. E a gente começou a ver, vamos tentar criar um grupo aplicado. E ficou nessa ideia, né? E o tempo foi passando e a gente foi amadurecendo, até que esse ano a gente conseguiu organizar esse grupo. E outros professores também, que também têm interesse em trabalhar com pesquisa aplicada, né? Acabaram se associando ao grupo e o grupo foi ficando forte. E aí foi quando surgiu a ideia do CPTE, né? Trabalhar, na verdade, não é só aplicado, né? A gente também tem um lado também teórico, né? De pesquisa teórica. Mas tecnologias emergentes é algo que, assim, se você olhar para o Fórum Econômico Mundial, né? Ele listou recentemente, eu acho que foi uma apresentação de 2018, ele listou oito tecnologias emergentes, né? Então, a gente tem internet das coisas, a gente tem robô e drones, a gente tem inteligência artificial, né? A gente tem veículos inteligentes, a gente tem smart manufacturing. Então, tem oito tecnologias que eles listaram que vão criar o impacto para essa década, né? Impacto econômico. Então, a partir dessas oito tecnologias é que a gente começou a analisar qual é o perfil de cada professor, qual é o background, o expertise. E a partir daí a gente montou o CPTE, que é um grupo de pesquisa que a gente pretende, digamos assim, fazer essa diferenciação, né? Tem um foco muito forte na questão da pesquisa aplicada. E dentre essas áreas emergentes, quais são... O grupo pretende trabalhar com todas elas ou vai ter um foco inicialmente ou algo do tipo? Então, Rodrigo, inicialmente a gente escolheu quatro áreas, né? A gente escolheu smart manufacturing, smart health, smart seats e ciência de dados. Então, inicialmente a gente pretende trabalhar com essas quatro, mas a gente está criando um grupo com uma dinâmica, assim, bem interessante, né? Que, na verdade, ela vai partir do interesse das pessoas que querem compor esse centro de pesquisa. Então, por exemplo, você é um aluno de graduação e você quer pesquisar em blockchain. Então, a partir da sua demanda, uma vez que você está dentro do grupo, a gente vai analisar essa demanda, vai escolher um líder técnico, ou seja, um professor que possa orientar os estudos de blockchain. E a partir daí a gente cria um grupo técnico de trabalho, né? Então, o nosso grupo está organizado, né? Estou só adiantando aqui um pouco do que a gente iria falar da questão da estrutura organizacional, como é que vai funcionar o grupo. Então, ele é um grupo bem na dinâmica de gerência de projetos e que também voltado à questão da formação de grupos técnicos de trabalho. Inicialmente, como cada um, né? A gente escolheu essas quatro áreas, porque a gente tem, digamos assim, um interesse, uma familiaridade em pesquisar essas quatro áreas, mas vai ser bem interessante porque qualquer uma das oito tecnologias emergentes que o grupo sinta interesse de pesquisar, de se aprofundar e de aplicar isso de alguma forma para a indústria local ou para a indústria regional ou nacional, a gente vai criar um grupo técnico de trabalho para poder conduzir isso. Então, acho que esse é um diferencial que a gente está pensando que é bem interessante. Certo. Agora, mais uma dúvida pessoal mesmo, professor. Eu sei que o senhor, assim como o professor Bruno Pimentel, fazem parte do laboratório NIS, que eu faço parte também de lá, e inicialmente eu vi, eu vi vocês dois, eu fiquei meio confuso. O grupo, ele vai ter ligação direta com o laboratório ou é algo não tão conectado assim? É, perfeita pergunta. Na verdade, a gente tentou separar as temáticas. Por exemplo, tudo que for de smart education, e eu tenho uma expertise muito forte nisso, é para o NIS. Então, eu continuo ainda com as minhas pesquisas em relação à automação escolar, a questão de aplicação da engenharia de sistemas, da aplicação de IoT para a automação das salas de aulas do futuro, que é uma pesquisa que eu publiquei recentemente em alguns artigos. Eu continuo fortemente no NIS, a gente tem essa ligação, né? E tudo que for direcionado à educação, eu trabalho pelo NIS, eu e o Bruno. E o restante, né? Digamos assim, o que for smart health, eu fiz smart manufacturing, ciência de dados teórica, a gente tenta colocar no grupo. Foi uma forma que a gente encontrou de não fazer sobreposição e, de repente, gerar algum tipo de conflito de interesse, né? Então, a gente participa dos dois grupos. Tudo que for educação, a gente, digamos assim, direciona para a UNIS. E tudo que for as tecnologias emergentes que a gente está tentando trabalhar, smart health manufacturing, ciência de dados, smart cities, a gente foca no centro de pesquisa. O professor falou que está alinhado com a questão das tecnologias emergentes que foram decretadas pelo Estado, digamos assim, achou o termo melhor, pelo Fórum Econômico Mundial. Esse ano também, o Fórum Econômico Mundial criou um centro afiliado aqui no Brasil, né? Para tratar de chamar dessas tecnologias emergentes. Vai ter algum contexto de parceria, comunicação entre o centro e o grupo de pesquisa daqui? Com certeza, Lucas. Eu já estou antenado nisso aí. Na verdade, eu acho que o primeiro momento, como a gente está criando um centro novo, o foco é criar o portfólio, né? Então, o portfólio de pesquisa, escolher os projetos de pesquisa que são estratégicos, começar a fazer esse trabalho e começar a gerar artefatos, né? Então, artefatos ou artigos científicos ou implementações, relatórios científicos. Então, a gente precisa primeiro ter esse portfólio para que a gente possa puxar, de repente, uma parceria, né? Com o Fórum Econômico na área de tecnologias emergentes no país. Eu acho que esse é um caminho interessante e que, em breve, eu espero que a gente consiga fazer uma boa parceria e permitir que os alunos, né? Tanto de mestrado, tanto de graduação, tanto os professores também, quanto os professores, possam interagir com esse novo centro criado, que eu acho que é fundamental, essa parceria. Então, sim, está no nosso radar, mas, por enquanto, a gente prefere, né? Trabalhar primeiro, né? Fazer o portfólio do centro de pesquisa, ter, digamos assim, conteúdo e parcerias com indústrias. A gente já está tentando criar aí algumas parcerias para que a gente possa, digamos assim, criar uma base para a gente poder galgar esse tipo de parceria. Mas está no radar, sim, com certeza. Ok. Pegando esse gancho do portfólio, professor, eu sei que não é muito comum você citar quais são os projetos de treinamento para a questão de pode produzir artigo ou coisas do tipo, mas se o senhor puder citar alguns que, caso você já tenha iniciado, que possa apresentar o grupo para que alunos, caso tenha interesse de entrar. Ah, legal, Rodrigo. Então, a gente está criando o plano estratégico agora, né? Então, o plano estratégico deve estar sendo finalizado até semana que vem. E a primeira semana de agosto é quando a gente vai reunir com o grupo de professores. Então, assim, o grupo CPTE tem eu e o Bruno como líderes, mas o grupo é formado pelo professor Salles, pelo Leandro Salles, pelo Heitor Savino, pelo Ícaro e pelo Deiver. Então, a gente tem aí, digamos assim, sete professores, né? Seis professores. E aí a gente vai reunir, vai fechar esse planejamento estratégico e uma coisa que a gente já está visualizando é exatamente essa ideia de grupos de trabalho, que é grupos de trabalho, se você olhar para o IETF, por exemplo, a Força Tarefa da Engenharia da Internet, eles trabalham bastante com isso, né? Então, eles criam grupos de trabalhos, cada grupo de trabalho tem um líder técnico e esse líder consegue alocar e fazer a comunicação com outros grupos de trabalho. Então, é uma forma que a gente entende, fica muito interessante até, inclusive, para os alunos aderirem a um grupo de trabalho para eles poderem pegar a expertise e fazer a interação com outros grupos técnicos de trabalho. A gente visualizou, até então, né? A gente tem... Eu tenho dois alunos de mestrado, então, a gente vai ter um grupo de trabalho para a Smart Health na área de diagnóstico médico e na área de prognóstico médico. Então, são dois projetos de pesquisa distintos. Também na área de Smart Manufacturing, a gente tem três projetos de pesquisa e a gente está tentando fazer parceria com a indústria local, né? Para poder que esses projetos de pesquisa, eles serem aplicados para essa indústria, né? De uma certa forma, ser um estudo de caso. Isso aí vai dar um valor muito maior para a pesquisa. E, basicamente, é na área de manutenção preditiva. Manutenção preditiva e ciência de dados. E tem também os alunos do Bruno, né? São dois alunos que estão trabalhando com meta-aprendizado. E tem um aluno do Heitor e do Ícaro, né? Que está trabalhando com a questão de otimização. Otimização, acho que na área robótica. Então, assim, esses são os projetos de pesquisa iniciais que nós temos, né? Que vamos tentar, desses projetos, criar esse portfólio, né? Então, basicamente, são esses grupos técnicos de trabalho que vamos criar. Um grupo técnico de Smart Manufacturing, um grupo técnico de Smart Health, um grupo técnico de ciência de dados, né? Voltado mais para a questão da teoria. Mas, assim, vai depender muito da adesão dos alunos, né? De, digamos assim, do entendimento do que eles querem evoluir em termos de aplicação de tecnologias emergentes. E a partir desse desejo, dessa demanda, a gente cria também um grupo técnico para trabalhar isso aí. Então, a ideia vai ser sempre no sentido de a gente tentar aplicar essas tecnologias emergentes, né? Ter o interesse da aplicação, né? De um estudo teórico e aplicado. E também da demanda dos estudantes, o que é que eles querem evoluir, o que é que eles querem fazer como carreira profissional. O professor citou que está sendo feito o plano estratégico, né? E na computação, a gente tem vários modelos de metodologia de produção, né? A gente tem as metodologias clássicas, tem as metodologias ágeis, né? Que aí tem uma série, né? Que inclui também frameworks, entre outras situações que envolvem a questão de produção de softwares. Já foi pensado o tipo de metodologia a ser usada, dos grupos? Sim, sim. Então, quando a gente faz o plano estratégico, basicamente, o passo a passo, né? Seria você fazer primeiro a questão da missão visão valores, né? Que a gente chama de MVV. Após isso, a gente vai tentar fazer uma análise SWOT, né? Essa análise SWOT é para tentar identificar quais são as forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, né? Por exemplo, a gente criou um grupo agora, mas a gente sabe que a gente ainda não tem um espaço físico. É normal, a gente criou um grupo e a gente sabe que o IC tem os problemas de espaço físico, né? De alocação. E não é por causa disso que a gente precisa, não tem que ter um espaço físico para começar o grupo. Não. A gente vai tocar o grupo de forma remota, através de esse acompanhamento, utilizando técnicas de gerenciamento de projetos. Então, a gente vai fazer essa mistura, Lucas, da metodologia ágil e da metodologia PMBOK, né? Então, geralmente, ferramentas que eu acho que são intuitivas para qualquer um, para acompanhar o que está acontecendo no projeto, é o Trello. Você, através de cards e cambans, você consegue ter esse acompanhamento. Então, assim, essa parte de gerenciamento de projetos, como eu sou professor da disciplina, eu tenho uma facilidade muito grande com esse conteúdo. Então, eu vou conseguir organizar, né? Tentar fazer uma organização. Fica uma coisa bem legal, né? Então, veja, isso a gente vai colocar na análise SWOT, né? A questão das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas. A partir disso, Lucas, é que a gente começa, né? Eu, geralmente, gosto de aplicar o Balance Scorecard, que é uma metodologia de professores de Harvard que criam, na verdade, um mapa estratégico. Esse mapa estratégico são objetivos a serem alcançados. Ele divide em perspectivas. Então, por exemplo, como o Balance Scorecard é utilizado muito para o aspecto corporativo, então, geralmente, eles dividem em perspectiva do cliente, perspectiva financeira, perspectiva de processos internos, perspectiva de aprendizado. E dentro de cada perspectiva, você cria os objetivos estratégicos. Então, por exemplo, processo interno. Então, vamos criar uma gestão de comunicação, criar uma gestão de relações públicas, criar uma gestão de operações. Então, você cria os processos internos, cria os objetivos, e a partir desses objetivos, você vai instanciar, através de projetos, como é que você vai realizar, como é que você vai tentar alcançar esses objetivos. Então, esse processo de você criar o MVV, análise SWOT, o mapa estratégico do Balance Scorecard, e depois aplicar as técnicas de gerenciamento de projetos, é mais ou menos o que a gente visualiza como um bom plano estratégico. A gente sabe que plano estratégico, ele é um norte, né? Então, ele começa com a direção, mas, naturalmente, à medida que a gente vai interagindo e vai evoluindo, a gente pode atualizar esse plano estratégico ao longo da execução. Perfeito. Professor, como o senhor falou que é o professor da disciplina, etc., e tem, acho que muitos dos ouvintes que estão escutando o podcast ultimamente são os alunos que estão chegando agora no IC e não têm tanto conhecimento da área. Eu creio que nem muitos saibam o que é um Trello, o que é um metodologia ágil, um Scrum, ou coisa. Teria como o senhor dar uma breve introdução para eles, para eles se situarem um pouco? Então, quando a gente fala de gestão de projetos, gestão de projetos, na verdade, é uma área da administração, administração clássica. Inclusive, a administração clássica, ela trabalha com o modelo clássico em cascata, que é aplicado em inúmeros projetos, etapas sequenciais. Então, você vai construir, por exemplo, um prédio, você não consegue construir, pelo menos no modelo convencional, construir, digamos assim, o quinto andar antes de construir o terceiro andar. Então, é uma coisa mesmo bem sequencial, que a gente chama de cascata. Bom, e muitos projetos, de inúmeras naturezas, projetos na construção civil, projetos até mesmo pessoais, de organizar um casamento, organizar um evento, tudo isso aí tem muito, digamos assim, o aspecto, a dinâmica desse projeto é cascata, ele é sequencial. Para você poder desenvolver uma dada atividade, você precisa ter, digamos assim, desenvolvido a atividade anterior. E assim vai, né? Então, esse aspecto sequencial cascata, existem algumas metodologias de projetos que trabalham dessa forma, e a mais famosa é o PMBOK, que é o livro de gerenciamento de projetos, livro de conhecimento do gerenciamento de projetos, que é, na verdade, é uma metodologia desenvolvida pelo PMI, que é uma organização americana, que visa exatamente tentar trabalhar esse aspecto sequencial através de processos. Ele cria vários processos que você tem que executar, por exemplo, criar cronograma, gerenciar riscos, criar o mapa de riscos. Então, você tem várias atividades que você tem que desempenhar para você poder ter um projeto com uma certa qualidade, com uma certa organização. O outro lado é a metodologia ágil, que, na verdade, ela é uma evolução da metodologia clássica, onde você, não necessariamente, você precisa ter, digamos assim, esse planejamento passo a passo até o fim, para você poder entregar um projeto. O problema do gerenciamento de projetos tradicionais é porque ele é uma caixa preta. Você diz assim, olha, eu vou desenvolver esse projeto, vou fazer o planejamento e vou executar esse projeto. Então, tem seis meses de tempo para executar esse projeto. Nesses seis meses, pode acontecer muita coisa. A conjuntura pode mudar, pode vir uma pandemia, enfim. Tem uma série de coisas que podem acontecer e você não consegue entregar aquilo ali que foi planejado anteriormente. Nesse tipo de estrutura, quando há uma dinamicidade na conjuntura ou quando há requisitos, os requisitos não são bem definidos, então, o pessoal utiliza bastante a metodologia ágil, onde você encurta o tempo, digamos assim, das entregas, e essas entregas, elas passam por todo o processo. Então, o mesmo processo do PMBOK, planejamento, execução, teste, implantação, o ágil passa, só que o ágil passa com um tempo menor, então, permite você mudar mais rápido caso haja uma demanda diferenciada. Então, imagine, um usuário, ele quer, olha, eu quero que você desenvolva um sistema de estoque, mas aí no primeiro, digamos assim, no primeiro projeto, no primeiro ciclo, ele verifica que não era bem aquilo que ele queria. Ah, não, mas isso aí não é interessante, vamos mudar isso aqui. Então, ao você trabalhar com ciclos mais curtos, você consegue, digamos assim, atender melhor as demandas do cliente e também deixa o cliente satisfeito, porque ele participa do processo e ele está vendo ali, digamos assim, o produto acontecer. É diferente de um PMBOK, que você fica meio que uma caixa preta, né? Então, basicamente, são essas duas tecnologias, né? A metodologia ágil, ela tem a PRINCE, PRINCE2, né? PRINCE2, que é a, digamos assim, a metodologia mais utilizada, né? Que é para gerenciamento de projetos, que é baseado em ágil. E você tem um PMBOK. Então, o mundo de gestão de projetos, quando a gente usa o Trello, que é uma ferramenta bem legal para você gerenciar isso aí, né? Você faz um... Na verdade, ela não é uma ferramenta específica de gerenciamento de projetos, né? Ela é uma ferramenta abrangente, né? Você cria lá os cards e aqueles cards são atividades. Você pode alocar pessoas naqueles cards, você pode alocar um checklist, você pode anexar documentos, tudo isso aí facilita muito. Se você organiza de uma forma, digamos assim, o famoso to-do, né? Para fazer o famoso fazendo, né? Algum tipo de impedimento e o feito, né? São, digamos assim, os quatro pontos principais da metodologia Kanban. Então, você consegue realmente ter uma organização, uma estrutura, né? E uma organização muito boa para qualquer tipo de projeto. Ou projeto profissional ou projeto acadêmico. Então, os alunos que estão entrando, é importante eles começarem a interagir com esse tipo de tecnologia, de ferramenta e de processo de organização, ou seja, de gestão, porque isso vai facilitar muito a vida deles, eles organizarem, digamos assim, os estudos que eles têm que fazer, né? As tarefas que eles têm que fazer. Então, isso aí, uma ferramenta como o Trello, como outras, Quire ou outras ferramentas parecidas, né? Facilitam muito a vida do aluno que está entrando agora. Eu acho bom citar isso, porque principalmente o Trello, a ferramenta que o senhor falou aí, ela é muito utilizada em empresas que eu vi, não só para as questões de gerenciamento de projetos, mas gerência da empresa em si. Os quadros lá, tem um time, tem um quadro para o RH, um quadro para a pessoa da Finanças, etc. E eu acho também bom citar isso para os alunos, porque pelo menos eu, quando eu estava chegando na computação, lá no IFAO, eu tinha essa certa maturidade, esse pensamento que era só você sentar no... Não era tão organizado assim, eu acho que você montava uma equipe, você sentava no computador e você programava o seu projeto, e era isso. Não tinha uma sequência de passos tão pré-definida, uma estrutura, coisas que eram tão dependentes de uma das outras, divisões, etc. E é bom mostrar já isso para o pessoal no início, para eles ficarem cientes que não é só sentar e desenvolver, etc. Tem muitos outros passos antes e depois disso daí. É, Rodrigo, só complementando, é muito boa essa sua colocação, porque assim, eu mesmo uso o Trello para, digamos assim, para o meu processo de aprendizado. Então, por exemplo, eu quero ser especialista em Machine Learning, então eu vou lá, vamos pegar as áreas de Machine Learning, aprendizado supervisionado, não supervisionado, alguns incluem sempre supervisionado, e aprendizado por reforço. Dentro dessas quatro áreas, eu divido, por exemplo, eu crio um quadro para cada área dessa, e eu vou colocando lá minhas listas, meus cards, no caso. Vou criando meus cards, e vou colocando, por exemplo, quais são as técnicas para aprendizado supervisionado. Então, vamos lá, árvores de decisão, floresta, aleatória, não, floresta, enfim, vou colocando as atividades, as técnicas. Aí eu, cada lista dessa, eu faço um checklist. Geralmente, esse checklist que eu faço é muito baseado na metodologia também, que é da administração, 5W2H. Então, por exemplo, se você quer entender de forma aprofundada qualquer conceito, então você primeiro precisa perguntar o que é esse conceito, fazendo a ideia do 5W, o que é esse conceito, qual é a relevância desse conceito, quem geralmente se beneficia com esse conceito, quem utiliza esse tipo de técnica, quando deve ser utilizada, onde deve ser aplicada, já justifiquei os 5Ws, e o how e o how much. O how much, geralmente, eu associo ao, não é o custo financeiro, mas é o custo, por exemplo, o custo de performance, o custo operacional, então, por exemplo, uma árvore de decisão, qual é a acurácia que ela tem para uma técnica supervisionada, qual é a acurácia de uma rede neural, qual é a acurácia de um... Então, começa a direcionar esse how much como custo, de operacional ou performance, e o how é exatamente explicar como funciona a técnica. Então, com essa metodologia 5W2H, qualquer conceito eu consigo explicar, e esses conceitos eu coloco em cards. Eu coloco lá nos cards. Então, quando eu quero ter a big picture, para eu até mesmo saber se eu já estou, digamos assim, me tornando um especialista na área ou não, eu olho para o meu Trello, olho os conceitos que eu mapeei, e olho o que já tem sido feito. E eu faço um checklist para ver se eu estou evoluindo. Então, é uma forma interessante de você ter uma visão geral de qualquer área, de qualquer área de estudo, e você ter o controle sobre isso. Porque, às vezes, a gente não tem o controle, a gente começa a colocar no caderno, e depois se perde naquilo ali. E o Trello, não. Com uma tela, você consegue ter essa visão geral. Então, eu acho uma ferramenta muito importante para os alunos, principalmente estudarem disciplinas complicadas, como cálculo, como álgebra. Eu acho que vale a pena aderir a esse tipo de tecnologia. Toda vez que vai trabalhar com projetos mais complexos, é sempre bom partir para metodologias que otimizem a comunicação com a equipe. porque você tem projetos que cada pessoa está desenvolvendo uma parte que depois vai ter que juntar. Se não tiver uma boa comunicação entre eles, pode dar problema até na própria equipe de como ajustar o código. Perfeito. Perfeito, sim, claro. Inclusive, é uma das áreas que o PMBOK trabalha bem forte, é a questão da gestão de comunicação. E assim, que na verdade, o PMBOK é um livro de diretrizes. Então, ele não exige, por exemplo, para você desenvolver, fazer tudo o que o PMBOK pede. Não, depende do teu projeto. Então, de repente, no teu projeto, você não tem a área de aquisições. Então, o teu projeto, de repente, a comunicação, você pensa de uma forma. Ele dá diretrizes para que você possa, digamos, adaptar o projeto para os seus interesses. Porque todo projeto, ele é único. Então, por exemplo, o mesmo projeto que é desenvolvido aqui no Brasil, com, digamos assim, as mesmas sequências de passos, e esse projeto é lá na Índia, a forma de executar é diferente. Porque a cultura é diferente, a forma de enxergar os pontos de vista são diferentes. Então, assim, o projeto, ele é único, ele é singular. Então, o mesmo projeto, você pode pegar o mesmo cronograma, mas a forma que o brasileiro executa é diferente do indiano, que é diferente do americano, que é diferente do europeu. Então, é bem interessante isso, porque a gente se adequa, a gente traz, digamos assim, um pouco de organização, mas a gente se adequa à nossa realidade, à nossa cultura, à maneira como a gente organiza as coisas, à maneira como a gente faz essa comunicação entre as equipes. Então, é importante, Lucas, citar isso aí, porque gestão de comunicação é um pilar para que você tenha um projeto bem-sucedido, um projeto de sucesso. Inclusive, um dos princípios da metodologia ágil, do manifesto ágil que foi desenvolvido, que foi o principal percursor de uma nova onda de metodologias ágeis, que um dos pilares sejam mais as pessoas que o código em si. Você tem que sempre pensar que o programa vai atingir pessoas, e não necessariamente o programa por si só. Então, gestão de comunicação entre pessoas é essencial para isso. Perfeito. Exato. Essa distinção, Lucas, em relação à metodologia clássica, gestão de projetos tradicionais, cascata, é porque, na verdade, por exemplo, se você pega o PMBOK, ele tem a parte sequencial, mas, por exemplo, a execução, você pode criar fases. Então, essas fases, elas são sequenciais, porque você está fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, porém, você pode ali, o tempo todo, estar atualizando aquela documentação. O PMBOK é muito dirigido à documentação. Por quê? Porque ele se preocupa com a gestão de conhecimento. O PMBOK, na verdade, o PMI, o Estúdio de Gerenciamento de Projetos, o que é que ele fez para criar o PMBOK? Ele juntou centenas de especialistas em alguns workshops, algumas conferências, durante um tempo, para tentar identificar quais são as melhores práticas, quais são, digamos assim, as dicas que esses especialistas davam sobre como gerenciar um projeto bem-sucedido. E, a partir disso aí, ele compilou nesse livro chamado PMBOK, para que as pessoas possam usar como referência, como diretriz. Então, tudo isso aí eu estou falando porque o PMBOK, ele é muito voltado à documentação. E é uma crítica do pessoal de software, por exemplo. Ah, não, mas a gente tem que ficar atualizando um monte de coisas além de programar. Isso, na verdade, é um aspecto mais corporativo. Então, a empresa, a indústria, ela precisa ter gestão de conhecimento, ela precisa ter, digamos assim, ativos de processos organizacionais. Então, passou um tempo aqui, dois anos investindo num projeto, aquele projeto acabou, e tudo o que aconteceu naquele projeto deve ser registrado para que futuramente, se for criado um projeto similar, aquele novo gestor vai olhar para aquele projeto antigo, vai olhar para aquele ativo de processo organizacional, e vai, digamos assim, encurtar aquela curva de aprendizado que ele teria se não tivesse nenhuma informação. Então, o PMBOK, nesse sentido, ele é muito bom para esse aspecto corporativo, mas ele torna-se o quê? Burocrático. Que aí, para quem é de software, principalmente quem está querendo trabalhar com essa questão do ágil, de desenvolver rapidamente os artefatos, pode ser um empecilho, poxa, vou ter que documentar tudo. Para mim, o que só preciso documentar é o código. Documentou o código, gera aquele, digamos assim, o arquivo, o documento referência do projeto é o código. Então, essas são perspectivas diferentes e eu entendo os dois lados. Eu acho que, para software, a gente tem que ser realmente ágil. Você não pode passar dois anos desenvolvendo software porque o mercado já lhe engole facilmente, então você tem que ser rápido, mas, ao mesmo tempo, se você entra numa empresa que precisa ter um acompanhamento de gestão de conhecimento, talvez você sinta que não vai ser tão ágil, vai ter algumas coisas a mais que você vai ter que atualizar e tal, mas eu acho que a metodologia ágil ela veio para ficar principalmente para a nossa área de software. Eu, particularmente, sou adepto a esse tipo de metodologia para a gente desenvolver bons softwares. Entendi, professor. Uma outra questão é que a gente acabou saindo um pouco aqui do foco principal para falar um pouco sobre desenvolvimento e padrões, mas eu queria que o senhor se pudesse dar uma breve descrição sobre essas tecnologias emergentes. Eu sei que Data Science e IoT está na boca pessoal pelo menos há um bom tempo. Muita gente tem interesse em aprender Data Science, principalmente a galera que está chegando agora na computação, inclusive eu estou aprendendo um pouco sobre isso, mas eu vi que tem outras aí que eu nem cheguei a saber, só pesquisar sobre e eu queria que o senhor desse uma descrição o que é cada um para os ouvintes. Muito bom, Rodrigo. Então, essas tecnologias emergentes, se você coloca lá no Google, vão ter vários sites que vão dizer assim, não, as cinco tecnologias emergentes dessa próxima década, aí o outro fala que são dez. Então, assim, o consenso que eu tentei buscar foi do órgão, digamos assim, que para mim é o mais importante, é o mais relevante, ou seja, o órgão é o Fórum Econômico Mundial. Então, o Fórum Econômico é que ele vai dizer assim, olha, as tecnologias que vão impactar economicamente nessa próxima década. Então, essas tecnologias, eles listaram sete tecnologias, na verdade, eu estou incluindo o blockchain como a oitava, embora eles citaram lá que tecnologia emergente tem muita coisa, né, de tecnologia emergente, mas aí eles citaram o blockchain e tal e eu preferi também deixar o blockchain. Então, a gente tem primeiro inteligência artificial, que basicamente tenta, no caso do machine learning, generalizar através de dados, né, então você vai ter ali dados sobre algum tipo de contexto, você tem uma, né, big data, inclusive, você pode ter um grande volume de dados e você quer, de alguma forma, identificar um padrão naqueles dados, né, ou você quer utilizar aqueles dados para que você possa treinar seus algoritmos e seus algoritmos ficarem, digamos assim, acurados, né, ficarem eficientes no processo de classificação. Então, isso eu estou falando mais do machine learning, né, porque quando você fala da IA, você tem várias áreas, né, você tem questão de lógica, você tem a questão de planejamento, você tem tomadas de decisão, redes baesianas, aí tem uma porrada de coisas, mas, já que a gente está num momento, digamos assim, do machine learning, né, essa década agora passada foi a, digamos assim, a evolução dos algoritmos de redes neurais, principalmente o deep learning, então, basicamente é você criar uma máquina que responde questões. Então, essa máquina que responde questões, ela tem que ser a mais geral possível, né, então é o aspecto de generalização. E para ela se tornar geral, você tem algoritmos, né, que são aplicados para que você possa criar essa generalização. Então, por exemplo, diagnóstico médico. Você quer identificar, quer pegar um raio-x de tórax, identificar se o que está havendo ali naquela imagem é um indício de COVID. Então, você tem, digamos assim, um algoritmo que vai tentar pegar aqueles dados, né, então, aquela imagem ali, ela vai ser transformada em dados, né, esses dados vão ser, através desse algoritmo, né, geralmente a gente usa para algoritmos de imagem redes neurais convolucionais. Ele vai fazer lá um esquema de avaliação desses dados e você vai conseguir ter uma precisão, uma acurácia se aquilo ali realmente é COVID ou não, baseado, né, nos dados, digamos assim, que já estão disponíveis, né, esses dados podem ser um dataset e você vai ter esses dados aí espalhados, pode ser pela internet ou por um hospital, enfim, você vai ter esses dados aí e você vai conseguir identificar que aquilo ali tem uma boa chance de ser COVID ou não, baseado em dados, digamos assim, disponíveis. Então, essa é a dinâmica, né, principalmente do machine learning, né, eu estou falando mais do aspecto supervisionado, né, a gente também tem a questão da identificar padrões, né, que é o aspecto não supervisionado e tem a questão do aprendizado por reforço, que é quando um agente inteligente, ele interage com o ambiente, né, então ele interage com o ambiente, ele faz uma ação e aí ele identifica se aquela ação foi boa ou foi ruim. Então, é por isso que é o reforço, porque aí ele, a partir que ele interage com esse ambiente, ele começa a dizer, não, isso aqui foi bom, aí ele vai armazenando. Então, toda vez que ele agir, né, de uma forma boa no ambiente, ele vai receber uma recompensa, né, imagine fazendo analogia a um cachorro, né, você está dando, quando o cachorro faz um comando que você pede, aí você dá um biscoito lá para ele. Então, também tem essa área aí que é muito boa, que é muito utilizada em robótica e em outros contextos, né, smart veículos e tudo mais. Bom, saindo do mundo da IA, no mundo do IoT, da internet das coisas. Então, a internet das coisas são, como eu diria, hardware, né, é um hardware, é um dispositivo físico que tem sensores que vão captar essas informações do ambiente para poder, essa informação ser repassada numa estrutura, né, então, o IoT, existe uma arquitetura IoT onde ele capta o dado, esse dado é passado para um servidor, né, que a gente chama de gateway, esse servidor organiza esses dados, de alguma forma, e repassa para a nuvem, né, a partir da nuvem, né, que são data centers, é, o, você pode ter aplicativos que vão consumir dados daquela, daquela nuvem. Então, você consegue, por exemplo, saber informações em tempo real sobre como é que está o estado da floresta amazônica, você consegue saber como é que está o estado de saúde de um paciente através de computação vestível, né, você consegue saber se o paciente está tendo um problema de saúde, ou se ele desmaiou, se está tendo um infarto, então, é muito benéfico, a aplicação de IoT tem inúmeras aplicações, e a ideia do nosso grupo do CPTE é aplicar inicialmente para o foco em Smart Health e Smart Manufacturing. Mas, assim, o Smart Cities também é totalmente aplicável, né, em vários contextos. E essas são as duas, né, digamos assim, mais quentes, né, que é o Trend Topics, né. A gente tem, vou falar só por alto de algumas tecnologias, por exemplo, Smart Vehicles, né, fazer com que o veículo, ele conduza sozinho, né, ele se movimente sem precisar de um motorista. Você tem também o Smart Manufacturing, que aí é essa área que você pode aplicar IoT, inteligência artificial para o processo produtivo da indústria, para você reduzir custos e tudo mais, para você melhorar essa automação, né. Então, esse nome Smart Manufacturing é um nome mais acadêmico, né, o nome, digamos assim, popular em termos de corporativo, de indústria, é a indústria 4.0, né, que foi um conceito que veio dos alemães. Outra tecnologia emergente também, realidade imersiva, também entra como tecnologia emergente, né, você trabalhar com realidade aumentada e realidade virtual, pode servir aí para, inclusive, para o ensino, pode ser muito útil. Você tem também blockchain, né, então você, o maior problema financeiro hoje é que a gente tem muitos intermediários, né, então toda transação financeira passa por uma empresa, né, uma corporação, tipo um banco, né, tem sempre um intermediário e agora você permite fazer transações de uma forma muito mais segura sem precisar de intermediários, né. Então, a ideia do blockchain realmente é uma tecnologia disruptiva e já tem aplicações para várias áreas, não apenas para essa parte financeira, para bitcoins, mas também tem para várias áreas, por exemplo, para você receber parecer de médicos, né, você, você, olha, eu estou com um exame aqui, vamos supor que constatou câncer e aí você quer receber um parecer de outros médicos, então você pode distribuir esse parecer para que outros médicos, eles, né, não, isso aqui realmente confirmado, é um câncer, não é, tem dúvida, então você pode espalhar isso aí via um sistema de blockchain. Então tem inúmeras aplicações aí também, né, então eu falei de IoT, falei de IAR, falei de blockchain, falei de smart vehicles, smart manufacturing, falei de realidade imersiva, deixa eu ver se está faltando mais alguma tecnologia emergente, robôs e drones, né, robots e drones também, que aí entra nesse contexto da atuação, né, sim, os robôs e drones vão além, né, vão perceber o ambiente, vão ter sensores, então nesse sentido eles são dispositivos IoT, vão perceber, mas eles têm atuadores, eles atuam no ambiente, né, eles se movimentam, eles tocam nos objetos, né, então eles têm atuação. Então aí já é uma área mais avançada, onde você tem controle preditivo, né, tem toda essa parte da engenharia da computação, que é fundamental para você criar bons robôs e drones e os algoritmos de inteligência artificial aí em destaque, os algoritmos de inteligência por enxame, né, que a gente trabalha com enxame de partículas, colônia de abelhas, colônia de formigas, então tem esses algoritmos de otimização aí que fazem, digamos assim, o robô ou o drone, eles alcançarem, digamos assim, o melhor performance possível. E eu acho que foi um resumo, um resumão, né, Rodrigo? Resumo, resumão, exatamente. Resumo, resumão, né? Eu acho que eu esqueci alguma tecnologia, mas assim... Não, tudo bem. O segundo ponto é, eu acho que, pelo menos, o nosso foco e o meu expertise, né, que eu posso ajudar os alunos nesse sentido a evoluir, né, de forma mais aprofundada, é a internet das coisas e a IoT, né, e a gente tem aí o Bruno, que é um cientista de dados, para mim, um dos melhores cientistas de dados de Alagoas, é um cara que tem uma formação, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado nisso, então, para mim, é o maior especialista de Alagoas em ciência de dados e tem também uma turma aí atrás muito forte, né, o professor Heitor, o professor Ícaro, o Salles também, é muito bom em cloud, em redes, né, tem o Dave aqui, ele trabalha muito forte com essa interação com a indústria, então, ele é um cara que tem muitas conexões e é um cara muito bom também na parte de engenharia, mecatrônica, química, então, assim, eu acho que é um grupo bem heterogêneo e com, digamos assim, com essa, essa tara, essa vontade de crescer, de criar um impacto, né, para a nossa sociedade que a gente está precisando muito desse tipo de impacto. Perfeito, professor. O que eu percebi é que o senhor falou que essas tecnologias emergentes são justamente as tecnologias que dão para ganhar força nessa próxima década aí, mas se você para para perceber, eu que todas as elas que o senhor citou aqui, você dá para ver um exemplo bem aplicado já, por exemplo, na área de machine learning, no episódio 3 que a gente gravou com o professor Márcio Ribeiro e no episódio passado que a gente gravou com a existente do IC, a Eduarda Chagas, que está agora no mestrado, justamente sobre machine learning, a gente conversou bastante sobre toda essa questão de desenvolvimento de IAs, de algoritmos racistas, entre aspas, que são algoritmos que tentam categorizar algum padrão em cometer delitos e algumas vezes acabam reproduzindo algum erro, tem muita coisa do processamento de linguagem natural, essa questão dos veículos que o senhor falou, tem a empresa do Elon Musk, não lembro agora se é a Tesla, em específico, que produz os carros que não precisam mais dos motoristas, a IoT, nossa, a Alexa, o Google Home e todas as tecnologias que ajudam a controlar a sua casa. Inclusive, professor, uma pergunta que eu queria fazer, muito se falou do desenvolvimento de Smart Cities com a chegada agora pesada dos 5G, o senhor acha que realmente o IoT e a Smart Cities no geral vão ganhar uma força maior que as outras áreas nessa nova década justamente por causa desse quesito? Sim, Rodrigo, acredito fortemente nisso aí. Eu como sou, meu background na verdade é redes, então trabalhei muitos anos com telecomunicações e eu acompanhei toda a evolução do padrão de 1G a 4G, o LTE e agora o 5G e que de fato para você ter uma Smart Cities você precisa ter digamos assim muitos sensores espalhados que vão estar captando informações do ambiente para que essas informações sejam processadas via uma ciência de dados nas nuvens ou nas fogues ou nas edges. Esses são conceitos de IoT mas basicamente independente de onde vão estar esses dados a gente precisa ter essa grande massa de dados essa captação você vê que o Machine Learning ele é o ponto forte dele ao mesmo tempo o ponto fraco é exatamente os dados então ele aprende de acordo com os dados só que aí se os dados estão enviesados ele aprende de forma enviesada e eu particularmente eu sou um pesquisador de IA antes do Machine Learning quer dizer na verdade o Machine Learning sempre existiu eu sou ainda da época de muito dependendo do tipo de sistema da gente criar sistemas especialistas com linguagens lógicas com primeira ordem aquela coisa bem mais que é difícil fazer porque aí depende o viés se torna o viés do engenheiro e não dos dados mas eu entendo que um bom sistema de IA ele tem que ter os dois dos mundos ele tem que ter tem que ter os dois os dois lados da moeda ele tem que ter digamos assim um mapeamento do conhecimento daquilo que está acontecendo através de representação de conhecimento rede semântica e tudo mais e ele também tem que ter um algoritmo um quan que a gente chama uma máquina de responder questões tem que ter lá com o algoritmo supervisionado não supervisionado eu acho que ele tem que ter os dois para que você essa combinação dessas duas áreas eu acho que torna um sistema muito mais forte e reduz muito a questão de falhas entendeu e no caso do 5G a gente precisa realmente ter uma estrutura e pela estrutura de telecomunicações como é que está se pensando que a gente chama de picocélulas células curtas com uma capacidade de transmissão muito maior então você consegue realmente ter digamos assim vários sensores espalhados numa célula numa picocélula 5G e aí você consegue realmente gerar essa massa de dados para que você possa ter esses algoritmos de machine learning processando e cada vez mais generalizando identificando padrões reconhecendo padrões então eu concordo plenamente que falta digamos assim essa rede de telecomunicação 5G para a gente começar a pensar em smart cities porque antes disso a gente pensava em smart cities com padrões digamos assim advindos da nossa própria rede de área local a gente tinha o IMAX que era um padrão que era para trabalhar como se fosse uma rede local metropolitana uma rede metropolitana uma rede local mas assim com padrões da I3E 802.16 que é então assim não se tinha muito a maturidade do IoT em si era mais digamos você como é que a gente vai trocar dados ao invés de ser uma LAN agora a gente vai ter uma LAN metropolitana agora não agora a gente tem um conceito de que os dados digamos assim a transmissão tem que ser contínua e tem que ter uma alta largura de banda e que você precisa ter centenas de dispositivos IoT porque centenas imagine você como smart cities você tem vários sistemas que você pode controlar que podem beneficiar a sociedade o governo e tudo mais você quer controlar a rede de esgoto como é que você controla a rede de esgoto você vai precisar espalhar sensores em pontos estratégicos dessa rede de esgoto para que você possa ter informação de fluxo de tipo de substância que está passando então você tem que ter centenas de sensores espalhados só nesse sistema de esgoto agora você imagina agora um sistema de semáforo então já é já são outros sensores que podem estar acoplados com câmeras enfim então se você olhar para a aplicação de smart cities uma cidade com vários sistemas gerando informações para que nós possamos tomar decisões e o governo também tomar decisões é algo que exige digamos assim de uma capacidade de transmissão muito grande que eu acredito que o 5G é esse padrão que vai tentar eu acho que é o início na verdade talvez não seja à medida que as demandas vão surgindo que vai crescendo esse uso de smart cities de desenvolvimento de sistemas relacionado a smart cities vai também exigindo do padrão evoluir mas o 5G é o ponto inicial para que a gente possa de fato ter uma smart cities Perfeito, perfeito Lucas, tem alguma pergunta? Tenho sim é uma pergunta não está diretamente relacionada ao tópico mas já que foi citado o 5G e a smart cities uma pergunta eu queria fazer uma pergunta no que se refere a uma população pode receber essas mudanças porque foi percebido em outros países se eu não me engano na Inglaterra uma série de protestos contra o 5G está até circulando as fake news que em tese o 5G causaria algum tipo de lesão cerebral enfim que não tem base científica mas por conta dessa dissimulação de fake news que a gente está vendo um quantidade razoável de pessoas que vão acreditar nisso o senhor acredita que essas mudanças de tecnologia para o contexto das cidades inteligentes podem também ter alguma repercussão se eles até dizerem que é uma conspiração do governo para vigiar os cidadãos porque do jeito que está é meio que até provável que algo venha circulando com relação a isso é isso aí esse é sempre o problema quanto mais a gente automatiza mais a gente cede o nosso controle pessoal para essas entidades corporativas então por exemplo você pode estar gerando dados para essas empresas essas asseguradoras empresas de seguro e no futuro quando você quiser pedir um seguro ela vai dizer não seu seguro é mais caro porque você tem tais problemas tem isso tem não sei o que ou então por exemplo você quer pedir um seguro de carro mas você digamos assim sempre está atravessando o sinal vermelho ou está digamos assim andando numa velocidade acima do permitido naquela faixa tudo isso aí são dados que estão sendo gerados que a asseguradora pode olhar e pode classificar você dizer não esse cara é um cara de alto risco esse cara é de baixo risco e aí e aí você acaba que se prejudica mas peraí porque eu estou recebendo esse valor maior ou não estou recebendo esse benefício está entendendo isso é sempre um problema sempre vai existir é o mesmo problema de segurança quanto mais a gente deixa no cibernético mais hackers tem condição de acessar e de prejudicar mas é uma tendência eu acho que nesse sentido Lucas eu lembro que quando eu pesquisei quando eu trabalhei com redes aeronáuticas a gente tinha esse problema eu não posso nem falar aqui porque eu tenho uma avaliação que ainda se utiliza muito nas companhias aéreas eu não posso falar mas é o que? é exatamente a preocupação com o uso do celular durante voo porque qual era a preocupação? a preocupação era que o celular por digamos assim estar tentando captar sinais de radiofrequência poderia interferir na bússola interferir no aspecto operacional da aeronave e interferir na bússola ele tem outras metodologias para poder se guiar no espaço aéreo mas por exemplo para pousar em áreas complicadas por exemplo imagina um pouso no Alasca você realmente conta com a precisão de uma bússola para saber exatamente você não tem visibilidade da pista então você precisa realmente ter digamos assim esses dispositivos totalmente favoráveis uma matemática precisa para que você possa fazer um bom pouso e que de alguma forma isso possa influenciar no magnetismo da bússola e fazer com que cause um acidente mas eu lembro que na época que eu trabalhei com redes aeronáuticas já existiam estudos mostrando que isso não era que não era assim que não não tinha evidência que influenciava então eu falo isso das companhias aéreas porque ainda hoje eles seguem a digamos assim o compliance da ANAC que é desligar os celulares quando estiver voando ou quando estiver acho que é só em decolagem e pouso se eu não me engano mas assim não tem estudo não tem não tem evidência de que aquilo ali realmente é necessário ou não entendeu então eu acho que é da mesma forma como você está falando do 5G eu acredito que se você vai para uma frequência de 60 gigahertz é uma frequência danosa é uma frequência que tem que ter estudos para ver se realmente isso não vai digamos assim está gerando porque é uma frequência muito alta e pode estar gerando uma radiação e pode estar afetando o nosso corpo humano mas eu particularmente eu não tenho não estou muito atualizado nesse sentido mas pelo feeling que eu tenho anterior de redes aeronáuticas eu acredito que já devem ter estudos que mostram que não há problema então são baseados nesses estudos que essas empresas de telecomunicação elas conseguem receber a autorização no caso da nossa Anatel Anatel que permite digamos assim esses rádios essas empresas operarem no espaço e eu acredito que isso seja deve ser bem regulamentado então eu eu prefiro ir para a ciência então se existem estudos que mostrem que não tem esse digamos assim esse aspecto danoso para o corpo humano então que seja possível aplicar 5G caso contrário claro que não não faz sentido é algo que vai afetar nossas vidas mas tem muito a ver com a questão da frequência eu não lembro se o 5G está indo para 60 GHz porque 60 GHz é uma transmissão altíssima e é feita com curto espaço de tempo ou curto espaço de distância no caso então faz sentido uma picocélula picocélula são células pequenas não sei se eles estão utilizando essa tecnologia vou até me informar sobre isso mas eu prefiro digamos assim acreditar que digamos assim vão haver estudos que permitam que possibilitem isso aí acontecer ou seja a gente implementar implantar 5G sem que haja problemas para a saúde mas cara teoricamente fisicamente falando a gente está falando de física a gente está falando de transmissão de ondas eletromagnéticas então eu acredito que possa ter algum tipo de dano mas eu não acredito que o 5G seja essa digamos assim essa plataforma que vai gerar esse dano para o corpo humano eu acredito que isso vai ser muito bem regulamentado os países tem muito cuidado com isso e embora tenha esses protestos eu acredito que deve ter alguma razão mas eu não estou muito por dentro espero ter respondido a pergunta deixei mais dúvidas do que responder né normal eu gostei do tópico que o senhor citou que é a questão de modelo de pontos que se a pessoa atravessa muito fora do sinal coisa do tipo ela não vai conseguir um seguro de carro eu vi muita gente falando até de questão de que tem muitas empresas que estão fazendo o acho que o termo é mapeamento genético agora que você consegue ver de acordo com o seu gene se você tem alguma predisposição a ter diabetes se você tem predisposição a ter hipertensão câncer e outras coisas e eu já vi muita gente também comentando sobre talvez esses dados quando você fizer esse tipo mapeamento poder ser vendidos para planos de saúde e planos de saúde também fazer o mapeamento e falar esse indivíduo aqui ele tem uma predisposição a testar essa tal doença por causa disso vamos comprar mais um pouco dele do plano de saúde etc e eu vejo muito também dessas questões de protestos principalmente porque se eu não me engano todo esse advento do 5G ocorreu lá na China e querido lá na China tem toda aquela questão do governo autoritário e eu vi muita gente falando de que ele estava com um projeto de implementar com o seu sistema de pontos sociais que se você como a gente falou aqui se você atravessa fora da faixa ou cometer algum delito você vai perdendo esses pontos sociais e consequentemente no futuro você não vai poder concorrer a determinada vaga de emprego ou outras coisas você é desqualificado antes mesmo de você tentar concorrer a vaga e é algo que chega a ser em certo ponto você fica estimulado porque eles tinham um poderio de tecnologia tão grande porque eu vi em outros podcasts de outras notícias eles falando coisas relacionadas ao Covid como por exemplo alguns condomínios tinham sistemas que verificavam quando o indivíduo estava saindo de casa se ele já estava com febre ou não e ao identificar isso já mandavam uma mensagem para o cidadão lá no aplicativo que eles têm de gerenciamento para voltarem para casa porque ia mandar um profissional de saúde para fazer os testes de Covid e ver se ele estava com Covid ou não e esse aplicativo também tem toda a questão do mapeamento que ele mostra agora em tempo real quem é que está com Covid quem é que está com suspeitas quem é que está limpo e todo morador da China consegue ver esse quesito então ao mesmo tempo que isso é instigante porque você consegue ver que a gente está chegando em um nível de desenvolvimento que vai melhorar ainda mais pode melhorar ainda mais a qualidade de vida de todo mundo chega a ser um pouco assustador porque se esse tipo de tecnologia for aplicada da maneira errada pode instaurar um modelo totalitário totalmente regulador e isso assusta realmente as pessoas eu acho que até por isso que a gente também está fazendo algumas ondas de protesto ou fizeram por aí isso assusta muito é controle é controle total até que ponto é a mesma pergunta que eu faço mas de uma forma mais simples na automação residencial até que ponto você dá autonomia no caso autonomia para um agente inteligente mas aí no caso é uma autonomia para uma entidade governamental tomar decisões sobre você então por exemplo em casa smart homes uma aplicação legal é você por exemplo tem um aparato de dispositivos que a gente chama de cyber biológicos que é aqueles que tem computação vestível smartwatch óculos coisas que estão tocando digamos assim no corpo do paciente e você está captando funções vitais ali caso ele de repente seja um idoso e se desmaie e tenha tido um ataque você consegue rapidamente perceber isso e já mandar um alerta para uma ambulância para um hospital para que eles possam fazer o aprestar o socorro e nesse caminho você pode ainda automatizar e abrir as portas você pode liberar destravar as portas para que o socorro aconteça que a equipe entre só que aí você também tem o outro lado que você pode ter hackers ou bandidos que se aproveitem dessa falha e consigam invadir uma casa entendeu basta esse mesmo tipo de sinal de um ataque pode ser um ataque de excitação você pode estar até feliz você ganhou na mega cena ficou feliz e aquele tipo de padrão de estímulo que você está tendo bate com também um estímulo de excitação prestes a um ataque por exemplo e aí o contexto não foi percebido aquilo foi de alguma forma destravado a segurança ficou digamos assim comprometida e que os hackers podem aproveitar aquilo ali para poder fazer o que eles quiserem fazer hackers ou ladrões e tudo mais então veja até que ponto a gente dá autonomia eu acho que é uma questão que não tem resposta eu não consigo dar essa resposta porque vai depender muito até que ponto você como cidadão quer digamos assim que sua autonomia que sua privacidade seja comprometida então é uma coisa muito assim eu quero não mas eu quero isso aí porque isso é bom automatizado mas minha privacidade perde um pouco mas tudo bem até que ponto você vai dar digamos assim essa privacidade para que os outros possam utilizar inicialmente para um sistema digamos assim positivo um objetivo bom mas a gente sabe que de bom também o inferno está cheio de boas intenções também exatamente entre aspas então é muito complicado é uma conversa assim não tem resposta eu acho que o ponto que eu vejo que é importante é cada um ter consciência do que está acontecendo e ter a digamos assim não é a permissão é ter a autorização ter a independência de escolha porque a partir do momento que você tem um país autoritário você não tem independência de escolha aí não tem jeito você vai ter que utilizar aquilo e também tem vários cenários que são complicados por exemplo na China você tem salas de aula que o pessoal que os alunos estão utilizando capacetes de neurociência para poder digamos poder não não posso dizer que é mas uma das aplicações seria você perceber se o aluno está distraído ou não se o aluno estiver distraído isso é um problema vamos reprimir vamos você entendeu você precisa de criatividade você precisa de liberdade a distração ela pode ser proveitosa o ócio criativo então é muito complexo esse tipo de coisa você pensa numa automação cara isso aí é muito interessante você poder perceber se os alunos estão entendendo como professor eu faço começo a falar ali começo a escrever um negócio e eu começo a perceber que os alunos estão inquietos aí eu consigo criar um mapa rapidamente um mapa de todos os processamentos finais ali que foram feitos dos capacetes e eu consigo caramba meus alunos não estão gostando da minha disciplina não estão entendendo e eu adapto a minha estratégia pensando dessa forma interessante mas é algo invasivo imagina todo mundo agora entrar com um chapéu entrar com um boné né Rodrigo em sala de aula com sensores captando aí se você tiver no whatsapp que pode ser de repente uma mensagem do seu familiar alguma coisa emergente mas aí vai captar que você está distraído e vai e está entendendo então é muito complexo isso eu acho muito complexo mas eu sou defensor da independência de escolha então se o mundo está indo para esse caminho cada vez mais intrusivo digamos assim big brother tá se é um caminho isso vai acontecer nossos filhos vão estar digamos assim mais dentro dessa cibernética do que nós mas a gente tem que ainda ter essa independência de escolha então professor só para a gente encerrar aqui eu queria saber como é que vai ser feita a inclusão de alunos de novos membros no grupo de pesquisa do senhor voltando um pouco para essa temática só para encerrar porque eu queria saber se o grupo vai ter um processo seletivo no geral se cada professor vai ter seu método de inclusão como é que vai ser isso então a estratégia organizacional que a gente está pensando como a gente ainda não fechou o plano estratégico então ainda está em aberto pode ser que de repente mude mas o pensamento que a gente tem é de criar esses grupos técnicos de trabalho e esses grupos técnicos geralmente vão estar ligados ou a gente pensa em estar ligado a algum tipo de uma coisa aplicada uma indústria por exemplo na minha área de smart health eu vou ser o líder técnico desse grupo eu estou inicialmente querendo trabalhar com prognóstico médico ou seja a partir do seu estado atual daqui a x anos como é que você vai estar será que você está indo num caminho certo em termos de saúde será que o caminho que você está indo pode levar a óbito daqui a x anos então eu acho que esse aspecto de preditivo é bem interessante é algo que dá para trabalhar muita IA muita regressão e outras técnicas e é algo totalmente factível algo que a gente ainda vê pouco outro lado também é o diagnóstico médico a gente tem já professores no instituto que trabalham com isso o professor Aydron o professor Marcelo eles trabalham muito forte com essa questão do diagnóstico médico e tal e a gente também quer digamos assim ser referência nesse sentido entender um pouco mais como é que a gente classifica imagens de doenças de câncer enfim a gente quer ter esse conhecimento então no caso do meu grupo eu vou fazer um processo seletivo eu acho que em meados de agosto a gente já começa a fazer uma chamada mas não tem um limite inicialmente teria um limite se a gente tivesse um espaço físico a gente teria que ter um limite mas na forma como a gente está pensando pelo menos nesse ano a gente vai criar esses projetos de pesquisa vai fazer uma chamada e o aluno que tiver interesse ele entra a gente tenta nesse processo foi boa pergunta que você fez porque a ideia dos alunos de graduação é que eles sejam treinados para um mestrado ou seja que eles já entrem num processo de pesquisa e de aprendizado de tecnologia para que eles possam futuramente fazer um mestrado com a gente ou com outro em outra universidade e a gente tentar acompanhar esse progresso então a gente vai dar um treinamento provavelmente eu vou organizar um treinamento de técnicas de gestão de projetos coisas que são importantes para que o aluno já crie uma curva de aprendizado suficiente para começar a tocar esse tipo de projeto então eu acredito que seja algo que a gente vai fazer em meados de agosto inicialmente como um processo seletivo mas eu não sei se a gente vai ter uma limitação agora nesse momento de alunos então convido a todos que tem o interesse de participar do nosso centro de pesquisa sintam-se convidados eu vou fazer essa chamada então eu acredito Rodilho respondendo a sua pergunta que em meados de agosto a gente faz um processo seletivo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso centro de pesquisa como é que a gente está pensando e também para participar dos nossos estudos técnicos perfeito professor Lucas alguma coisa para acrescentar? não só comentando que parece bastante interessante justamente pela ponta que se tem que o professor é aluno e empresa porque tanto o aluno vai ter o primeiro contato com as tecnologias quanto o professor vai ter que ser renovado de certa forma para acompanhar todas as tecnologias emergentes e as empresas vão ter contato direto com com os desenvolvedores universitários perfeito Lucas essa é a ideia por exemplo em smart manufacturing a gente já está digamos assim iniciou já uma conversa com empresas locais na indústria local na parte de smart health eu tenho muitos contatos médicos então por exemplo uma vez que a gente cria um projeto desse eu vou bater na porta do Arthur Ramos ou bater na porta da Santa Casa eu vou buscar com certeza a gente consegue ter boas parceiras inclusive aí no hospital universitário a gente tem inclusive na Famed a gente consegue conectar também médicos pesquisadores então eu acredito que esse é o caminho é a gente não fazer algo que seja de prateleira tipo que você defenda o seu mestrado defenda a sua TCC e aquilo ali fique apenas registrado na biblioteca eu quero que realmente seja algo aplicado e que isso seja uma oportunidade para o aluno porque o aluno pode daquela aplicação de repente é uma pesquisa a empresa ou o médico gostou daquilo ali e quer continuar e de repente o aluno monta uma startup para poder oferecer seus serviços então eu acho que essa ideia de spin-off de você montar startups com um alto valor de conhecimento agregado eu sou totalmente a favor e já coloquei inclusive no plano estratégico como uma opção é claro que a gente está começando então também não dá para sonhar alto tem que ser um passo a passo mas eu acredito que esse é o caminho estimular o aluno a empreender ou estimular o aluno a ser pesquisador independente do caminho que ele queira seguir a gente vai estar ali por trás criando um centro de pesquisa com um bom conhecimento com uma boa troca de informações entre os grupos técnicos de trabalho para que o aluno cresça então a gente quer criar um ambiente satisfatório para o crescimento profissional do aluno perfeito eu acho que é isso eu queria agradecer a presença aqui do senhor professor muito obrigado se o senhor quiser falar algo para os ouvintes pode falar eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do LACOMP que é um orgulho de participar da liga acadêmica de computação e a gente vai ter aí o segundo CECOMP já está começando a organizar e assim para mim é um prazer estar digamos assim estar trabalhando nessa linha porque é um processo de maturidade que eu tenho tido participando em parceria com pesquisas com várias universidades e agora eu estou digamos assim consolidando todo esse passo a passo todo esse background que eu adquiri agora consolidando num objetivo definido num centro de pesquisa para que a gente possa realmente criar um alto valor um impacto para a sociedade de uma certa forma a gente influenciar a economia local e também influenciar os alunos a poderem crescer nas suas carreiras então para mim é um privilégio estar trabalhando com esse centro de pesquisa e também gostaria de agradecer a vocês por ter me convidado e estamos abertos para conversas e quem quiser saber mais informações sobre o CPTE manda um e-mail para mim rafael arroba c.fal.br eu e o Bruno somos os líderes do grupo mas a gente na verdade a nossa liderança é unicamente em servir a gente quer servir os grupos técnicos de trabalho então todos os professores tem um papel de liderança no nosso grupo é algo descentralizado de fato então por exemplo o professor o Heitor e o Ícaro eles estão com um grupo vão montar um grupo específico então eles vão ter total independência nas decisões do grupo deles eu vou ter independência no meu grupo do Smart Hales então por quê? porque todos nós somos professores temos condições de trabalhar com pesquisa de alto nível e a gente quer na verdade criar digamos assim um ambiente de trocas de informações valiosas que sejam interessantes para todo mundo para o professor para o aluno para o instituto então montar isso é um desafio mas estou muito feliz em estar iniciando essa jornada então muito obrigado aí pessoal por estar digamos assim divulgando as ações do grupo do Centro Pesquisa ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente vai ter do nosso trabalho eu que agradeço pessoal muito obrigado obrigado de novo Lucas por estar aqui mais uma vez comigo eu que agradeço pelo episódio de hoje por ter participado pelo bom papo por ter nossas dúvidas também e agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente grande abraço até a próxima se cuidem e se possível não saia de casa e obrigado a você querido ouvinte eu vou aproveitar aqui o encerramento e já que a gente falou muito dessa questão de dados inteligentes e controle etc eu vou dar uma recomendação para vocês principalmente nesse período da pandemia e que a gente não está tendo tantas atividades tem uma linha de jogos que eu particularmente gosto muito e é até interessante para quem é da área da computação da programação porque eles inserem muito os conceitos que a gente tem lá de hacking e próprio conceito de desenvolvimento mesmo que é a linha do watchdogs que eles estão agora lançando um jogo que vai pegar justamente essa temática que é uma cidade inteligente totalmente autoritária que o governo começou a implementar alguns modelos de controle com tecnologias e esse é o terceiro jogo mas também tem os jogos anteriores que o jogo 2 é focado no hacking que é chamando de volta sociais então se você quiser entender um pouco mais como seria um cenário assim um pouco mais como é que funcionaria todo esse quesito que eu ia aprender até um pouco mais sobre programação se divertindo e sobre computação em si eu recomendo bastante desde o primeiro jogo até o terceiro não está tão caro são jogos relativamente antigos se eu não me engano até poucos dias atrás o watchdogs 2 estava de graça exatamente pela própria empresa a Ubisoft disponibilizando então se você tiver interesse e quiser entender um pouco mais se divertindo sobre essas questões está aí a recomendação e é isso muito obrigado por ouvirem por favor se cuidem a gente ainda está nesse período de pandemia e espero que se você estiver ouvindo isso no futuro tudo já tenha passado e até o próximo episódio muito obrigado pessoal até a próxima um grande abraço e até o próximo episódio